E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e no vídeo de hoje eu já aviso, preparem os seus corações para uma das partidas mais complexas e bagunçadas que eu já vi na minha vida. Essa partida aqui é realmente uma luta, que é o que o Cadrez é, luta. Essa partida foi jogada entre o nosso gênio, o Mequinho, contra o Shirov, ninguém mais, ninguém menos. E essa partida aconteceu no Floripa Open do ano de 2017, onde esses mitos se enfrentaram na sétima rodada desse torneio. Ambos estavam invictos até este momento deste confronto fantástico. E eu já digo logo, segurem-se na cadeira para não cair e vamos a esse jogão de xadrez agora. Então pessoal, aqui estamos nós. E de brancas estava ele, Henrique Mequinho contra Shirov. E o Mequinho começa a partida aqui com o Cavalo F3 desenvolvendo. D5 jogado pelo Shirov, G3 o Mequinho já quer fazer um fianquete, o Shirov também faz a mesma coisa. Joga com G6, a partida sai com o Bispo G2, Bispo G7 e D5. Ganhando um pouco de espaço no centro, faz todo o sentido do mundo. Cavalo F6 foi jogado pelo Shirov e agora Roque e Roque. Ambos movem duas peças em um só lance. Faz todo o sentido dela. Cavalo C4 aqui foi jogado, ganhando espaço no centro. C6 defendendo e a partida C4 tomada em D5. C por D5 e nesse momento Cavalo C3 jogado pelo Mequinho. E o Shirov aqui já vai para as trocações. Ele joga aqui com o Cavalo E4 propondo as trocas. O Mequinho diz, não! O Mequinho não quer trocar nada. Ele joga aqui com o Dama B3 trazendo um ataque agora para o ponto de D5. E o Shirov já começa com a tática. O Shirov é um jogador muito tático, muito dinâmico. Ele não defende o peão de D5. Joga com o Cavalo C6 aqui. E claro, o Shirov está dando um peão cuidado. O Shirov não é de perder peões na abertura. O Mequinho não tomou esse peão, tá? Que é muito envenenado. Se tomar aqui, inclusive, perde uma peça. Então, o que aconteceria se tomasse? Não foi o que aconteceu na partida, tá? Mas se Dama por D5, a ideia malandra do Shirov é fazer Cavalo por C3. Observe que agora a Dama está sem defesa, porque o Cavalo capturou o defensor da Dama. Então, teria que jogar Dama por D8. E agora vem o intermediário Cavalo por E2. Cheque, é cheque. Rei H1 e torre por D8. E contem as peças no tabuleiro. O Mequinho aqui perderia uma peça. O Mequinho, claro, não entrou nessa linha. Ele viu isso, com certeza. Então, depois do malandro Cavalo C6 do Shirov atacando o peão de D4, o Mequinho joga aqui Bispo E3, trazendo uma defesa para o peão. A partida segue, então, com o Cavalo A5. De novo, o Shirov oferta o peão de D5. Mas o Mequinho malandro diz, não, eu não quero tomar isso daí. Porque tem de novo, cai na mesma linha, tá? O Mequinho jogou Dama B4. Mas, de novo, se fizer Dama por D5, então Cavalo por C3, a Dama está solta. Dama por D8, Cavalo E2, cheque. Rei H1 e torre D8 perde uma peça. O Mequinho não caiu nesse golpe, tá? Mas a complexidade da partida só vai aumentar depois disso. Nessa posição, o Mequinho jogou Dama B4, saindo do ataque aqui do Cavalo. E o Shirov, nesse momento, joga, então, Cavalo por C3, Dama por C3. E a partida segue, então, com Bispo F5. Desenvolver é preciso, né? Depois do desenvolvimento do Bispo, o Mequinho traz a torre para a coluna C. Tentando ganhar essa coluna, o Shirov aqui joga Dama B6, melhorando a posição da Dama dele. Trazendo, também, ataques agora para o ponto de D4. A partida sai com B3, um lance muito importante do Mequinho. Controlando saltinhos incômodos desse Cavalo. Nessa posição, o Shirov joga lutando pela coluna C. Então, a Dama está atacada, Dama D2. A partida segue, então, com o Cavalo C6. O Shirov volta esse Cavalo. E agora, muito ataque no ponto de D4. E o Mequinho entra na bagunça. O Mequinho diz, tu quer bagunça? Eu tenho para te dar aqui. Jogou com o Cavalo E5 nessa posição. Que traz um ataque, agora, para o peão de D5. O Shirov aqui, ele tem duas opções, tá? Tomar o Cavalo. Mas ele não vai para essa linha. Ele joga a segunda opção. Jogando com o Cavalo D5. Defendendo aqui o peãozito. Claro, teria mais opções. Mas essas são as mais agressivas. E o Shirov é um jogador agressivo. Mas, Rafael, o que acontece se ele tomar aqui em E5? Bom, daí a gente entra numa linha bem forçada e bagunçada, tá? Onde o Mequinho vai ter vantagem. O Shirov não jogou isso. Mas se ele jogasse Cavalo por E5, então o Mequinho jogaria D por E5. Ataca a Dama com descoberto. Dama D8 seria uma das melhores continuações. Dama por D5. Dama por Dama. Bispo por D5. Bispo por E5. E agora tem um ataque aqui na torre. Bispo por B7. Seria a linha mais complicada. Que eu tenho certeza que é a linha que o Mequinho jogaria. Então, Bispo por A1. Torre por A1. Mantendo o ataque duplo aqui nas torres. Torre D8. Bispo por A8. Torre por A8. E contem os peões on board e o Mequinho aqui ganhou um peão. Então, claro. Quando o Mequinho jogou Cavalo E5, ele deve ter visto perfeitamente essa linha. E o Shirov também viu essa linha, né? E não entrou nessa variante. Depois de Cavalo E5, o Shirov defendeu o peão de D5 com Cavalo B4. E é uma partida complexa. Eu avisei. A complexidade só aumenta a partir daqui. Depois de Cavalo B4, a partida segue aqui então com G4. É um lance interessante do Mequinho. Ele quer desviar o Bispo da defesa, quer dizer, do ataque da casa de C2, que o Shirov estava querendo colocar o Cavalo aqui em algum momento. Então, G4 chegou. O Bispo volta, como diria o Armando. H3 defendendo o peão Grobiano. E A5. A partida segue tensa amalocada com F4 jogado pelo Mequinho. E agora F6. E aqui preparem os seus corações, porque agora o negócio vai virar uma verdadeira loucura. Observem que o Shirov atacou o Cavalo do Mequinho. Só que o Mequinho, ele é um jogador que luta pela iniciativa. E essa partida é uma demonstração da luta da iniciativa, que é tu manter sempre a ameaça no teu adversário. Então aqui o Shirov ameaçou o Cavalo do Mequinho. O Mequinho diz, não, eu não vou tirar esse Cavalo. Mas como assim, Rafael? O que o Mequinho fez? Você vai perder uma peça? Não. O Mequinho atacou o Cavalo do Shirov. Então agora tem um Cavalo atacado aqui, tem outro Cavalo atacado ali. Nessa posição o Shirov diz, tá bom, quer lutar pela iniciativa? Eu tenho luta aqui também. O Shirov é que não defende o Cavalo dele. De novo, como assim não defende? Tem dois Cavalos ameaçados? Não. O Shirov é que joga com Torre na sétima, Torre Z2, atacando a Dama. O Shirov traz um ataque pra uma peça de mais valor. Que complexidade é essa? Bom, nessa posição, por encrença que parível, o Mequinho aqui, ele não defendeu a Dama. Manteve a Dama. Não defendeu o Cavalo. E tá tudo atacado aqui. O que o Mequinho fez, Rafael? Ele lutou pela iniciativa. Ele jogou aqui Cavalo D7, atacando a Dama do Shirov. Então nesse momento, olha a loucura que tá isso daqui. Tem a Dama do Mequinho atacada. Tem a Dama do Shirov também atacada. Tem o Cavalo do Shirov atacado. Tem o Cavalo do Mequinho atacado. Tá tudo atacado nessa posição. Tem uma Torre aqui também atacada. Meu chapéu, véi, que bagunça é essa partida. Mas tá tudo certo aqui. Cavalo D7 é o lance mais fino nessa posição. E o Mequinho acertou esse lance. Bom, mas vamos tentar entender o que tá acontecendo antes aqui. O que que acontece depois de Torre na Sétima? O que que aconteceria se o Mequinho simplesmente tomasse essa Torre? Bom, leva pra uma linha bem complicada, tá? Se Torre por Torre, a ideia das pretas aqui seria nesse momento fazer Cavalo por C2. E depois de Dama por C2 vem a tomada em E5. E agora surge o grande tema que o Shirov tinha pensado. Se tomar de peão, não pode tomar com o peão de D, né? Porque senão tá caindo o Bispo inteiro. Então teria que tomar com o peão de F. E agora Bispo por E5 seria a ideia do Shirov. E se tomar o Bispo, então Dama por E3, o Rei sai. E aqui nessa linha o Mequinho estaria perdendo alguns peões, tá? Então, claro, tá tudo certo. O Torre C2 foi muito fino do Shirov. Muito hiper ou muito agressivo. E os lances do Mequinho também foram todos finíssimos. Então, depois de Cavalo D7, que entrou na bagunça total. É muita variante, é muita bagunça, é muita doideira. Como que o Shirov seguiu jogando nessa posição? Bom, o Shirov aqui resolveu simplificar um pouco essa bagunça. Depois de Cavalo D7, tá? O Shirov jogou aqui com Torre por C1. E agora sim, o Mequinho segue jogando com Torre por C1, né? Porque cheque é cheque. Agora tem uma Dama ameaçada aqui. Como é que segue essa partida? Bispo por D7 foi jogado pelo Shirov. Tem um cavalo caindo aqui também, uma trocação. Vem a tomada do cavalo de B4. E agora surge aqui. A iniciativa do Mequinho se mantém. Ele manteve o ataque no peão de D5. Então, o Shirov aqui joga com E6, trazendo uma defesa pro peão. Vem a tomada em A5. Corre por A5. E nessa posição, o Mequinho joga F5. E traz a ideia de tentar quebrar agora esses peões centrais aqui do Shirov. A complexidade não termina aqui. Tem um peão caindo aqui em D3. Dama por D3 foi jogada. E observem. Opa, mas aqui o Shirov tá dando a torre. Não. Como eu disse, o Shirov não pendura peças. O Mequinho não tomou essa torre, tá? Porque tem uma linha muito forte pras pretas aqui. Se o Mequinho tomasse a torre, que não foi o que aconteceu, o Shirov poderia jogar aqui com Dama por E3. Observem que o Rei tá em xeque. Rei H2 seria uma possibilidade. Então, Dama F4 com calma. O Rei volta pra G1 e agora Dama por C1. E nessa posição, sim, o Shirov aqui vai ganhar uma peça, tá? Porque o Rei tá em xeque. Quando o Rei sai, não dá tempo de jogar aqui com Dama D8 pra ganhar esse Bispo. O Shirov pode defender o Bispo tranquilamente. E seria uma linha bem perigosa pro Mequinho. Então, claro, quando o Shirov tomou aqui Dama por B3, o Mequinho viu que não poderia tomar essa torre. Então, o que ele fez? Ele jogou aqui Torre na Sétima. Um lance muito forte, tá? Porque ataca o Bispo. E agora mantém o ataque aqui na torre. O Shirov tinha pensado essa continuação, tá? Então, ele defende a torre dando xeque. Ele jogou com Torre A1. Xeque é xeque. O Rei vem pra casa de F2. E agora, a ideia do Shirov era criar um ataque aqui na Dama. Ele jogou com Torre A2. Ataca a Dama. Quando a Dama sai, o Shirov vai defender o Bispo dele tranquilo da vida. E segue lá pela Tita. Complexidade pra todo lado. Mas aqui, nessa posição, o Shirov não contava com uma continuação amalucada do Bequinho. Surpreendente totalmente. Depois de toda aquela complexidade, aquela posição, com muitas peças atacadas. O Bequinho ainda manda uma bomba nessa posição. Dama por A2. Ele jogou sacrificando a Dama. Sim, um sacrifício de Dama. Bequinho dá a Dama pela torre. O Shirov é que não tem como recusar. Ele jogou a Dama por A2. E agora, o Bequinho toma aqui o Bispo de D7. E o grande tema que o Bequinho encontrou aqui nessa partida. É que ele deu a Dama por um Bispo e uma Torre. Em luta da iniciativa. Ele vai manter ideias de ataque pra cima da posição do Shirov. Como segue isso? Vem nesse momento aqui a captura do Peão de F5. O Bequinho faz G por F5. E a partida segue então com Dama C2. Querendo tomar esse Peão. Nessa posição vem a captura do Peão de E6. Abre um ataque descoberto em D5. A Torre tá na sétima. Uma posição muito, muito dinâmica. O Peão tá a duas casas da promoção. O Bequinho tá ganhando essa posição. Increíble o que é o xadrez. Dama F5, cheque. Foi jogado pelo Shirov. O Rei vem pra casa de G1. A partida segue então com Bispo F8. Trazendo aqui a ideia. Talvez de defender de momento aqui o avanço. Porque... Ah, não pode avançar. Porque se avançar tá caindo aqui a Torre. Então a ideia do Shirov é defender ideias de cheque. Como segue essa peleia? Bispo por D5 foi jogado. Agora o Mequinho traz uma ameaça bem forte, tá? De jogar com E7. Com cheque descoberto. Ganhando o Bispo inteiro. Promovendo o Peão. Tudo pode acontecer. Foi jogado então aqui neste momento o Bispo E7. O Shirov é um lutador. Um jogador tático. A ideia do Shirov é que... Se o Mequinho tomar o Bispo. Então tá caindo o Bispo de D5. E acaba simplificando o par de Bispo das brancas. O que seria bom pras pretas, né? Então o Mequinho não entra nessa linha. O Mequinho volta o Bispo pra G2. E agora sim, mantém o ataque no Bispo de E7. Como que o Shirov segue jogando? O Shirov é que tem que defender esse Bispo. Ele jogou com o Rei F8. Complexa essa partida. O Mequinho agora começa a mandar os peões pra cima. Tá ameaçando jogar agora com D6. E ganhar o Bispo inteiro das pretas. A peleia não tem fim. Foi jogada aqui Dama E5. A ideia do Shirov é bem clara. Defender o avanço do Peão. Porque ele quer jogar Bispo por D6. Então foi jogada aqui Rei F2 pelo Mequinho. A partida segue então com o F5 jogado pelo Shirov. Um lance ousado. Eles estavam ficando com pouco tempo no relógio. Isso era uma partida clássica. Uma partida pensada. Mas o tempo tá apertando um pouco nesse momento. Foi jogada aqui uma bomba. Bispo H6 o Mequinho jogou. O Rei tá super exposto. Não pode jogar com o Rei G8. Senão tá caindo aqui inteiro o Bispo. Então o Shirov foi obrigado a jogar aqui com o Rei E8. E agora o Mequinho joga Bispo F3. Com a ideia quase que imparável de mate em H5. Como que as pretas jogam essa posição? Não tem como defender Bispo H5. Não existe nenhuma peça das pretas que defenda essa casa. E observem que se jogar Bispo H5 é mate. O Rei tá absolutamente preso. Não tem o que fazer. Então o Shirov agora tá com um dilema. Depois de toda essa complexidade e bagunça. O Shirov descobre uma linha interessante. Ele joga aqui com o Dama H2. E o Mequinho agora tem que fugir dos cheques da Dama. A ideia do Shirov é fazer um perpétuo. Cheques infinitos no Rei do Mequinho. Será que o Mequinho consegue defender isso? Ele jogou aqui com o Rei E3. Dama G1 foi jogado pelo Shirov. Rei D3. A partida sai com o Dama B1. Cheque é cheque. O Rei vem pra casa de D4. Dama B2. Cheque de novo. Rei D3. Então Dama B3. Cheque de novo. Rei D4. A partida sai com o Dama B4. Rei D3. Dama B3. O Mequinho tá aqui numa teia de cheques. Não consegue escapar. Rei D4. E depois de Dama B2, sim! O Shirov conseguiu empatar forçadamente essa partida com um perpétuo. Porque ele não tem como impedir a ideia de Bispo H5. O Shirov tirou essa linha da cartola. Ele forçou esse empate com o Mequinho. O Shirov veio pro Brasil jogar o Floripa Open. E forçou um empate contra o Mequinho nessa partida complexa. Uma das partidas mais complexas. Eu acho que eu analisei nesse canal. Muito difícil de fazer análise dessa partida, tá? Tinham muitas linhas lá naquele momento. Onde todas as peças estão ameaçadas. Uma verdadeira bagunça. Mas tudo foi certinho, tá pessoal? Não teve um erro grave ali. Não teve nada de diferente. Foi tudo muito bem pensado. Muito acertadinho. Os caras jogam demais. Essa partida aqui é de tirar o chapéu. Se tu não conhecia essa partida, comenta aí embaixo o que tu achou do Mequinho jogando xadrez contra o Shirov. E se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí O que é isso?